Modo caveira O que é? Peaky Week Hoje é sexta-feira, faltam oito dias Então hoje a gente entra num modo mais hard Então todos os detalhes Contam agora Tipo, eu vou diminuir legume Eu vou diminuir, sei lá, tomate Não vou comer tomate Antes eu tomava por dia, né Eu pegava um café e eu fazia Alguns ml de leite batido assim Fazia uma espuminha, também não tem mais espuminha de leite É, cara, isso é no mínimo detalhe mesmo Então agora o negócio vai ficar Chato Tá acabando com a alegria aí do homem É, a ideia é essa, né O shape é inversamente Proporcional ao humor Se o shape tá bom, o humor tá ruim Entendeu? Se eu tiver muito humor Se eu tiver muito indisposto, aí você fica preocupado Aí você chama o Plata e fala, ó, tem uma coisa errada O safado tá... Ele tá comendo escondido Hoje Vlog da prep Hoje vamos no formato Q&A, né Formato perguntas e respostas Eu abri um box de perguntas no meu stories No meu Instagram, inclusive me segue no Insta caso você não siga E o Matheus vai selecionar as perguntas aí ao longo do dia pra ir me fazendo Cuidado com isso aqui, hein, cara Não vai mostrar isso aqui pra galera Cuidado Ó, em estudos de caso Dificuldade com posicionamento Você sabe qual é a diferença entre posicionamento Entre verticais e horizontais de posicionamento? Esse conceito É um dos responsáveis pela maior confusão Que tem pelos designers criativos De não conseguirem se posicionar Confundir Posicionamento horizontal com vertical Em breve Em breve Eu posso falar que eu vou Não Não Vai ter uma novidade Vai deixar no ar aí Que vai ter um negocinho novo pra vocês no final Então beleza Cara, hoje nós temos muita gravação E muita reunião E mano E treino Hoje tem que treinar, mano Falta pouco, Matheus Esses são os últimos dias Mano, vai... O treino tem que sair Tem que sair bom Hoje é o... Não, você não vai treinar Tava olhando lá nos episódios A gente já fez um treino de ombro Aí semana passada foi perna Foi E aí hoje caiu o ombro de novo Não tem problema Acontece Ah, importante vocês saberem O que aconteceu? Matheus, chega aí Vamos mostrar ali no espelho Como é que tá os cortes da perna Chega, por favor Então os cortes estão começando a já vir desde cima Tá estriando E por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque Essa semana o que aconteceu foi o seguinte A gente Trocou os dias de treino Por isso que hoje na sexta vai ser ombro Porque A gente colocou o último treino de perna antes do campeonato Na quarta-feira Por quê? Porque é 15 dias antes do campeonato E por que que isso é importante? Na verdade não são 15 dias É um pouquinho menos 10 dias eu acho Mas por que que é importante? Porque A minha perna Depois do treino Ela fica uns 2, 3 dias inflamada E os cortes somem Sabe? É Fiquei tipo inchado Então a gente Para de treinar a perna Um bom tempo antes Para ficar mais com esse aspecto Do corte fundo Né? Mostrando as estrias O máximo que a gente puder Aí você vai falar Mas com todo mundo é assim? Não! Isso tá muito relacionado com a maturidade muscular Da pessoa Por exemplo Isso não acontece com o meu membro superior Nada do meu tronco Nos meus braços não acontece Eu posso treinar no dia Peito Costas Que não vai acontecer isso Porque eu tenho muito mais maturidade Que em cima Porque os primeiros anos da minha vida de treino Eu não treinava perna Ou pelo menos treinava enganando O Xuxa por exemplo Ele tem Tá ligado? Uhum A perna do Xuxa Ele tem tanta maturidade muscular na perna Que mano Ele pode treinar antes de subir no palco Não vai acontecer nada ali Ele só vai ficar mais em E pergunta Por que os cara antes de entrar no palco Faz tipo dar um pumpzinho Isso daí não zoa não? Não Então justamente né O pumpzinho por exemplo Eu não dou o pumpzinho na perna Ah não? Não Só em cima É o que o nome já diz É para você dar um pump É para você dar uma inchada no músculo Você ficar um pouco maior Mas você perde o corte? Não Porque é só um pumpzinho Você não vai treinar Não é um treino tá ligado? Ah entendi Você só dá uma aquecida Para jogar um pouco de sangue Para dentro do músculo Entendi Beleza? Então tá Vamos trabalhar Hoje o Matheus chegou aí Chegou aqui Mais no final da manhã Ele não pegou a parte da minha manhã né? O que acontece é o seguinte Nesse momento da preparação Eu garanto a minha produtividade cognitiva Só no começo do dia É das 5 da manhã até as 9 da manhã Que é quando eu paro para fazer cardio Nessa fase do dia É onde eu deixo para tomar Fazer os trabalhos que exigem mais da minha cabeça Então escrever conteúdo novo Que é o que a gente está fazendo aqui Resolver qualquer coisa de cliente Nessa fase do Esse feio do dia que eu consigo Aí você fala Depois do cardio você não consegue fazer mais nada? Eu não consigo Mas é mais difícil Eu juro que é difícil A minha cabeça ela me prega peças Matheus Aí tipo Eu fico muito naquela Me esforçando muito Tenho que ficar tomando café toda hora Porque você fica exausto E é uma coisa um pouco estressante Então assim Eu já estou exigindo menos de mim Eu sei que até o começo da tarde ali Uma, duas, três da tarde Eu até consigo levar Depois disso Bicho Só coisa Tipo reunião Se tiver que Sei lá gravar alguma coisa Dar uma aula Eu não consigo dar uma aula Não consigo preparar uma aula Eu não consigo dar uma aula Chega aí Matheus Dá uma olhadinha Olha só pessoal Sabe o que eu estava lembrando Matheus? No primeiro vídeo da vlog da Prep A gente falou A gente comentou Pô imagina que legal se a gente tivesse E olha só Aconteceu FTW O FTW está apoiando o nosso projeto Está apoiando o vlog da Prep O Matheus Não esse Matheus O Matheus Que é responsável pelo branding da FTW É nosso aluno Está lá no grupo marcados E ele fez a ponte Me mandou um kit Falou que vai ajudar a gente aí nessa preparação E você pode comprar Dos produtos que eu estou usando E que eu não estou usando também Até porque eu não estou usando muita coisa Usando o cupom LONA Você vai ter 10% de desconto Olha que maravilha 10% de desconto É incrível Agora deixa eu falar para você Isso aqui Barrinha de proteína Não posso É incrível Mas eu só vou te falar Hoje de manhã Você que já assistiu aí o episódio Que eu como num dia Você sabe que a minha primeira refeição É whey com aveia e iogurte Hoje de manhã eu fiz esse aqui ó Esse whey que é o ISO Porque ele tem menos carboidrato Ele é isolado Então como eu estou no final da prep Eu usei ele Muito gostoso de chocolate E o que eu fiz Aliás Matheus Você já conhecia a FTW Matheus? Você sabe como eu conheci? Eu conheci por causa que a FTW começou a fazer os whey mais gostosos Os sabores mais diferentes Tipo ó Essa linha Delicious ó Creme de avelã Tem essa outra aqui que é de ovo maltine Que eles não podem usar o termo A palavra ovo maltine Mas você sabe que é Tá ligado? Mas eu estou falando aqui agora É não Enfim aqui é questão de royalties né Então e eles ficaram famosos por fazer whey muito gostosos E aí o que eu fiz Como eu não posso Eu estou no final de uma preparação Faltam 8 dias tá Você com uma vida normal Que não vai se preparar para o campeonato Esses whey te atendem maravilhosamente bem Tá? É porque eu estou preocupado aqui com milimésimo de segundo aqui Mas para ficar gostoso o que eu fiz? Você lembra que eu dei aquela Depois que eu faço que eu mexo Eu dou aquela chapuscada por cima? Uhum Então eu dei uma chapuscada com isso aqui ó Uhum Então aí Obrigado Matheus Obrigado FTW Você aí que está assistindo Me fortaleça Use o meu cupom Caso você for comprar alguma coisa Entra lá no site Tem muito mais coisas É mais gostosa Nós temos a paçoca zero deles Ainda bem que eles não mandaram Ainda bem Mas é isso Tamo junto FTW Valeu Garoto propaganda né Milton Neves que se cuide Essa é minha referência de merchan Milton Neves Não vou negar Está cada vez mais seco a comida Mas eu também Vamos lá Qual a parte mais difícil de se preparar? A parte mais difícil de se preparar? Eu acho que a parte mais difícil É a parte social Envolve um sacrifício social muito grande Tipo Eu não saio Eu não vou encontrar nem amigos E nem Vou para muito evento também né Eu fui lá no Creative View Porra Matheus lembra Eu ia com uma mala de comida Para o dia inteiro Então a parte social Ela sofre bastante Tipo a gente não vai no restaurante A gente não vai viajar Isso é uma coisa foda Porque tipo Tem vários sacrifícios Que eu tenho que fazer Mas os sacrifícios Que dependem só de mim Beleza É uma escolha minha Esse envolve outras pessoas São meio que duas perguntas aqui Como você deu com o estresse? Principalmente na prep É que assim É um processo Ardo Que envolve sacrifício Mas eu gosto Eu estou fazendo o que eu quero Não gera muito estresse Essa é a real Tipo É trabalhoso É cansativo Mas eu estou fazendo coisas que eu gosto Então cara E eu sei que pô É um campeonato Eu sei que Daqui a um mês Dois meses Minha vida volta um pouco mais ao normal Eu consigo fazer outras coisas A verdade é que Eu acho que eu não fico muito estressado Sabe? Tirando claro Mal humor por fome Essas coisas Não é estresse Sabe? Faz sentido? Tá, terceira pergunta Como conciliar a prep Com o trabalho? Aí sim Também não sei Não sei cara Não é uma receita de bolo Porque eu não sei como é que eu vou estar Tipo Eu Não quis parar de trabalhar Quer dizer A gente combinou aqui internamente Que na Peak Week Que é a semana que vem Que é a semana do seu campeonato Que é onde Super hidratação Zerar carboidrato Essas coisas todas Eu quero estar de boa Eu não quero estar preocupado com o trabalho Então eu criei uma agenda aí Que desse pra rolar isso Mas assim Eu sei que eu vou trabalhar Tem reunião marcada já Pra semana que vem Sabe? Então assim Eu sou dono do meu próprio negócio Então assim Ao mesmo tempo que eu tenho autonomia Não dá só pra eu virar as costas Mas Cara Eu acho que eu falei no outro vídeo Eu acho que eu Eu sou muito privilegiado Por poder ter a rotina que eu tenho É difícil A parte de conciliar com o trabalho Porque É difícil fazer qualquer coisa Junto com a preparação Né? Você fica debilitado Minha cabeça É um processo de autoconhecimento Porque eu preciso entender O meu corpo E saber tipo Até onde eu posso ir Qual é o horário Que eu consigo contar melhor Com a minha cabeça Como que eu distribuo As minhas tarefas No meu dia Sabendo que eu estou desse jeito Rola todo esse processo De autoconhecimento Agora Eu sei que Eu tenho Uma rotina Muito confortável Todas as partes do meu trabalho Que envolvem outras pessoas Que é um compromisso Com outras pessoas Eu tenho controle De manuseagem Entendeu? O que deixa tudo mais fácil Então tipo assim É difícil conciliar Pela questão Fisiológica Que eu fico limitado fisicamente E mentalmente também Agora Em questão de rotina Eu não posso reclamar Eu acho que é aquilo Eu estou fazendo as coisas Do jeito que eu Que eu quero E que eu acho que é melhor Para os dois lados Tanto para o campeonato Como para o meu trabalho Imagina Deve ser foda Você tem que bater cartão É Você tem que ficar De uma empresa Para uma empresa Todo dia Não importa Tipo o Xuxa Que vai competir também Ele é professor Ele tem que ficar na sala de aula Ele tem que ficar na academia Ele tem que dar personal Entendeu? Então ó Última pergunta Para a gente fechar aqui Um pouco tem reunião Você já disse que não tem o objetivo De ser guitarreira Mas se o Procard vir Como será? Eu tenho muito respeito por isso Porra Quantas pessoas podem dizer Que se tornaram profissionais Em alguma modalidade de esporte É uma puta conquista Se um dia isso acontecer Eu vou ser muito grato Humildemente grato E feliz também Né? Agora Eu não coloco isso Como um objetivo profissional Assim Como tem diversos atletas Que eu vou estar competindo Contra que fazem isso Por isso que eu tenho tanto respeito Entendeu? Eu sei que para mim é um hobby Mas eu sei que tem gente Que está tipo Meio que esse é o plano A Da pessoa Entende? Eu receberia com muita gratidão Com muita felicidade E aquela coisa Aí volta do zero Porque quando você Vira profissional Aí você volta lá de baixo Porque agora você vai competir Contra os profissionais Aí é tipo É o Ramon É o Zancanelli É esses caras que vão estar no palco Entendeu? Contra mim É uma questão assim Tipo Porra Legal hein? Então talvez Demore um tempo Para competir no profissional Se é que isso Aconteça mesmo Tem como Olha esses caras Entendeu? O que é isso? Que isso? Boa Bora 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 Responde Essa daqui Pensa Pensa em seguir nessa parada De fisiculturismo Por muito tempo Enquanto for divertido Falei mano, é meu hobby Enquanto eu me divertir Enquanto for um desafio Enquanto eu conseguir fazer bem Vai ser um prazer Sete Oito Oito Come on Um Três Quatro Oito Nove, dez Nove, dez Nove Vai, vai Solta Que pariu hein? Agora Começa uma fase onde Eu quero treinar mais do que ele Porque aqui Dá para botar mais carga Dá para exigir mais E aí ele fala Não, não preciso Não é mais a hora de ficar fazendo força Você viu o que ele falou? Depois da semana que vem Você volta a fazer força Fala aí plato Onde ele está falando que agora Ele está querendo treinar e você Está colocando o pé no freio? É A força está aí ainda Ele continua forte Mas Essa Penúltima semana e a próxima A gente baixa Bastante a comida Só que a força muscular dele Ainda continua lá E é nessa hora a gente Quer continuar Fazendo força Pegando peso Só que o músculo ele não tem o mesmo aporte energético Ele pode sobrecarregar tendão, ligamento A gente pode ter uma lesão no meio do caminho aí Que pode comprometer a preparação inteira Então tem que segurar nessa última semana Não por falta de força Mas mais pensando nessa prevenção de lesão Entendeu? Pô Aí ó, responde quando você está arrumando aí os pesos Não O branding é uma disciplina que deve ser aplicada dentro da etapa de estratégia? Não Uma mistura de termos aí Você está perguntando se branding é uma disciplina que deve ser aplicada dentro da etapa de estratégia Não Branding é um modelo de gestão E dentro do branding como modelo de gestão Você tem a etapa de estratégia Ela só inverteu Branding é a disciplina É o que nós fazemos É o guarda-chuva maior Aí dentro de branding você tem a etapa de estratégia É a etapa de identidade, de posicionamento, de gestão É isso É, Matheus A energia já foi Aquela vontade que eu estava Acabou Qual a sua inspiração no fisicoturismo? Inspiração no fisicoturismo? Tem várias O primeiro de todos é o Arnold Foi o primeiro shape que eu falei caralho como ele fez isso Quando eu assisti o Pumping Iron O Sibam É uma inspiração O próprio Ramon é uma inspiração Atuante E o Sibam Por vários motivos ele acaba sendo a principal referência São atletas que eu admiro Você admira mesmo Porque você fala Caralho, eu sei o que esse cara está fazendo Eu tenho uma ideia do que esse cara está tendo que fazer É, rapaz Agora não vai acabar com esses pesos É, você, né? Vai Vai Vem, vai Cheguei mais um para treinar Você quer que eu falo para a galera da SaiFora? Não, claro Deixa aí Qualquer coisa você me avisa A gente tira Já vim, já vim, já vim, já vim, está aí Estou chegando? Minha inspiração no bodybuilding É isso aí Treinou? É difícil, né? Não está certo, né? Era uma série mesmo de sentar Falta pouco Vou botar a trilha sonora aqui, Matheus, para dar um clima Qual que é? Você ficou fazendo um mistério e nem falou Então, calma aí, vocês estão nervosos Você é aquele cara que escuta que tipo de música? Para treinar? Cara, eu sou eclético, música eletrônica, hip hop, música antiga aqui da Moura também Vou colocar uma do Vintage Aí Vintage, me liga Me chama com uma festa Ele é brasileiro? Vintage Coach, caralho Aqui, olha Aqui, olha Olha, essa pergunta que é boa Só gostei Olha, no meu estúdio está rodando quatro projetos em paralelo Cada um em uma fase No início fazia isso? Ah, mas é bom Seria mais problemático se todos estivessem na mesma etapa É Mas como você troca Cada um está em uma fase Fica mais fácil de você tocar vários ao mesmo tempo Teoricamente deveria ser assim Normal Fazia fazer isso? Fazia No começo da manifesto, quando a gente pegava vários projetos diferentes Era web design com design de livro Mas teoricamente O fato de você estar trocando deveria te ajudar Cada hora você está fazendo uma coisa Ou cada hora uma pessoa está fazendo uma coisa diferente Fica mais fácil Vou falar com o André Candeloro sobre isso Ele que é a máquina Eu perguntei para você qual é a fase mais difícil A preparação e qual é a mais fácil A fase mais fácil? É A fase mais fácil Qual que é a fase mais fácil da preparação? É o dia da competição É verdade O dia da competição é mais fácil Boa, Chu, é verdade Você está encorajando os caras a querer começar, né? É a piscina gelada Pula aí, está quentinha É Não, é mó da hora Chega aí, mano Temperatura no ambiente Pula aí Pula Porra, mano Não, não, não fala nada Chama o próximo Certo 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 18 15 22 16 Se liga nessa aqui O que é mais chato Comer pouco na finalização Ou ficar com pouca água no carb up Nossa, o cara que fez essa pergunta manja Sabe, eu falei Cara, com certeza ficar sem água Ficar sem água é a pior coisa do mundo Tipo, passar fome Sei lá, você toma um café Você faz alguma coisa E passa Agora a sede Sensação de sede Então tipo De quinta, sexta, sábado Três dias passando sede Nossa Muito boa pergunta, mano Parabéns Vamos lá Que eu vou te passar Vamos lá Nove litros Dez litros Dez e meio A precisão do homem Doze Doze Sete Dois Zero Isso aí Amanhã Começa Amanhã começa Basicamente O André faz uma hiper hidratação agora Nada mais é do que acostumar o corpo dele A gente vai enganar o corpo do André A eliminar a água Durante todos esses dias Então a gente aumenta bastante A ingestão hídrica dele Então vocês podem ver aqui Que vai aumentando progressivo A quantidade de água que ele vai ingerindo ao longo da semana Vai chegando próximo do dia do show A gente vai cortando essa água aos poucos Mas o corpo dele continua eliminando o líquido Então quando a gente estiver no dia do campeonato O corpo dele ainda vai estar fazendo esse processo de desidratação E ao mesmo tempo a gente não está repondo essa água Então tudo que a gente colocar de comida no dia do show O corpo dele absorve Isso era uma cagada que eu fazia também Fazendo agora em casa Ficar muito melhor A gente quando puxa aqui e fica A gente tem isso aqui para forçar aqui Contrai o glúteo e só gira Não, eu estou tentando não forçar Então, mas se você forçou a ponta do pé A ponta do pé que eu falei Você apoia a ponta do pé E com a ponta do pé apoiada você contrai o glúteo Aí, aí você só gira Entendeu? Gira Aí, aí, aí Que aí você não fica apoiado na ponta do pé E você só gira para dentro Aí fica de apoio, entendeu? Ela se queria mais Faz assim Não faz do outro Não começa aqui Já começa de novo Opa, olha essa perna aí Olha essa perna E olha a outra Já começa e fica assim Agora faz ao contrário Começa com essa A outra está escondida Mano, já desde o começo Porque aquela perna Quando fica de apoio A cabeça do teu fêmur No quadril é mais para fora Aí você esconde o gasto lateral Se você fizer assim Tá bom Você tá aqui, certo? Se você fizer aqui, ó Bebando um pouquinho o teu shorts aí Só Jogar essa perna aqui de apoio É, eu tô botando a direita É, então Só que você apoia a perna aqui, ó É para você Essa aqui já tá boa É E essa aqui você deixava aqui, ó Ah, deixa a rocha reta Isso E você Com calcanhar também Entendeu? Tá E aí você só Dei Só joga Isso Que aí você vai conseguir, ó Aí, ó Bem melhor, né? Bem melhor É porque eu tava deixando ela mais para trás Isso Aí você consegue cortar Você consegue segurar, entendeu? Assim tá melhor E você mais, hein? Boa Boa, acho que tá bem maior Bom, senhores É isso aí É isso aí, minha gente Treino concluído A gente voltou Eu comi Caiu uma reunião que a gente tinha E agora Eu vou responder A última perguntinha Que teve algumas pessoas, né? Que perguntaram coisas do tipo aí Também apareceu esse tipo de pergunta Nos comentários Dos vídeos Do blog A galera curte A zoeira do Nery Ou fake Nery Né? E aí teve um rapaz Que perguntou aqui, ó Pra chegar no nível de condicionamento Que você está Teve de fazer Uso de algum elemento X? Ou foi naturalmente Aliado a muito esforço Dieta, dedicação e treino? Gente Seguinte Eu faço uso De ergogênicos Tá? Não tem como Você competir No fisiculturismo Sem fazer Então respondendo a pergunta dele Eu diria que eu usei Elemento X Mas sim Muita dieta Dedicação e treino Eu sou o que chamam de Fake Nery O que eu acho que não se aplica Pra quem é atleta de fisiculturismo O próprio Gois fala isso, né? Quem é atleta Não é fake Nery Porque a gente não finge que é Nery A gente assume que a gente não é Nery Fake Nery é quem toma e não fala Mas é isso, cara E assim Aproveitando o tópico Eu não acredito que as pessoas Devam utilizar hormônio De forma recreativa Não acredito que seja necessário Você tomar hormônio Só pra pegar o shape do verão Dá pra ter ótimos resultados Inclusive meu primeiro campeonato Porque eu fiquei em segundo lugar Eu tava natural Tava com ótimo shake também Se for fazer uso Faça com responsabilidade Então é importante vocês saberem Pô, eu tenho 32 anos Só fui fazer uso de hormônio Na minha segunda preparação Do meu segundo campeonato Foi ano passado Então eu já tinha 31 anos Quando eu fiz o uso de hormônio E também só fiz Porque tem uma equipe comigo Eu tenho treinador Eu tenho nutricionista Eu tenho médico da Moura Eu tenho fisioterapeuta Eu tenho uma equipe de pessoas Que estão me orientando E é importante dizer Que não existe uso seguro De ergogênicos Não existe uso seguro Não existe uma dosagem segura Por isso que quem faz uso Tem que ter acompanhamento médico Por quê? Porque o médico vai estar ali Reduzindo os possíveis danos Que a utilização pode trazer Mas fica claro aí Eu acho importante As pessoas entenderem Que é muito fácil A gente usar como justificativas Dom, talento Ah, usou droga É muito fácil a gente usar Esses argumentos Para meio que enfraquecer Ou para diminuir O esforço real Que as pessoas têm que fazer Para conseguir fazer O que elas fazem Então eu acho que é importante Você entender Que não existe droga no mundo Que faz um shape acontecer O que faz um shape acontecer Você é dieta, treino, descanso O uso do hormônio vai ajudar Vai fazer chegar mais rápido Vai fazer chegar mais forte Sei lá Mas não resolve nada Tem que ter muita responsabilidade Tá bom? Então é isso Sou atleta Por isso estou fazendo uso Não recomendo fazerem uso recreativo Caso for fazer Tenha uma equipe médica com você É isso então né Matheus Encerramos aí Mais um vlog Q&A Vlog de perguntas e respostas Vocês vão me ver bastante assim agora Nessa posição Sentadinho, deitadinho Semana que vem mano Pick week Semana que vem vai ser louco Semana que vem a gente vai ter mais vídeos Não vai ser só um vídeo na semana Vai ter vídeo do último treino Vai ter vídeo Do car pump Que é tipo Para vocês saberem A minha competição é no sábado Dia 9 Só que na sexta-feira dia 8 Eu vou para pesagem Então eu vou lá fazer a minha inscrição E eles vão me pesar E me medir Para ver Para me enquadrar na categoria Ver se eu bati o peso e tudo mais E depois que você pesa Aí é car pump né Aí tipo Depois que eu bati o peso Que eu precisava bater Eu posso começar a comer Encher a musculatura Para no dia seguinte Eu estar melhor no palco E é isso que vai acontecer na sexta-feira Vocês também vão acompanhar tudo isso Primeiro de tudo Muito obrigado gente Pelo carinho Pelas mensagens Aqui a gente abriu box de perguntas No meu Instagram Para fazer as perguntas de hoje Recebi várias mensagens Das pessoas Simplesmente elogiando Simplesmente falando Que eu estou inspirando elas E tudo mais Cara Muito obrigado De verdade Eu sei que tem muita gente aí Que está torcendo por mim Que está querendo Que dê tudo certo no campeonato Sou muito grato Sou muito grato De verdade Pô legal Estou feliz Mas é isso Encerramos aqui o vlog Número 4 4? 4 4 4 4 É isso É isso Deixa aí embaixo nos comentários Suas dúvidas O que você está achando Fala comigo nos comentários Vamos junto Falta 8 dias Reta final Matheus Meu patrão Obrigado também você aí Por estar me acompanhando E por tudo que você ainda vai me acompanhar Vejo vocês no próximo vídeo Tchau